A gente fica muito feliz de vocês gostarem muito do parque aqui, todo mundo se sente à vontade aqui na fazenda. Agradecer também toda a vaqueira que está aqui, todos os vaqueiros que saem das suas casas. Muita gente vem de longe, gosta de vir a vaquejada aqui porque é muito bem recebido. Agradecer também para o Domingo Cacazinho, mais um ano na frente da vaquejada aí. Domingo Papatinho também, que é vaqueiro do parque. E galera, é só gratidão, agradecer a vocês, a todos que vêm para a festa, que vêm para vaquejada, que gostam de estar aqui no parque. Agradecer a todos os vaqueiros de coração, obrigado a todos os que estão aqui. E só maravilha, só agradecer a Deus por todos os que estão aqui, quase vão se embora, eu tenho me perdido, eu passei em 17 anos na UTI. Toda a respeitação. Mas é só agradecer a Deus por todos, você estava parado ali, é tudo que estava aí, por quê? Boa noite a todos, como o Júnio falou, falava graças a todos, a Deus e a todos que vêm para a festa, agradecer pela paciência, pela família, por me acolher. E isso aqui é um sonho que ele realiza, também é um sonho que eu faço vaquejada lá na minha casa. E eu acho que é onde a gente consegue juntar a maioria de amigos, o maior número de amigos perto da gente. Então é isso, a vaquejada, a gente tem esse privilégio da vaquejada, graças a todos. E é que vocês sabem que a gente tenta dar o melhor, tem falha até que ninguém é perfeito, mas apresente de alguma coisa pode chegar a mim ou a Júnio ou a Vapagô que a gente chega junto. Graças a toda a vaqueirama que se fez presente, a gente selecionou um dado 100% modal.